A consola mais vendida do mundo tem um novo estilo. Mais pequena, mais leve e com muitas novas formas de jogar. Agora os teus jogos ganham vida com gráficos ainda mais impressionantes em HDR. Junta-te ao futuro dos jogos com a nova PlayStation 4. Por apenas 299,99€. Isto é para os jogadores.